olá família seja bem vindo ao meu canal meu nome é paulo vieira você está aqui no xiii tô sabendo fazer um teste aqui na estabilidade a câmera do oeste do galaxy s10 plus eu fiz um teste mas eu não sei o que acontece que a minha treme tudo eu vejo o pessoal fazer um vídeo aí que a câmera tudo certinha a estabilização show de bola mas a minha treme tudo eu não sei o que acontece não eu não sei se eu tenho tremedeira na mão porque não é possível porque não conhece isso aqui é a árvore de pau-brasil olha como é que as folhinhas dela tudo isso aqui é pau-brasil tudo pau-brasil friozinho tá chegando tá pegando né e choveu choveu essa madrugada então frio tá vindo de novo aí o barulho da natureza os bichinhos cantando o barulho da natureza então tô fazendo dois testes que estão fazendo teste de áudio de áudio da do galaxy s10 plus e tô fazendo o teste da estabilização porque não é possível que todo mundo faz a faz ela e ela não treme e na minha mão o vídeo fica todo cagado todo tremido eu fiz um eu tinha esquecido de acionar a estabilização aí estava aí e acionei acionei né acionei agora aí fiz o outro lá mesmo com a estabilização ativada com tremendo tudo eu olhando aqui pela pela pelo visor aqui do celular e tá praticamente sem tremer mas quando você vai assistir o vídeo vídeo tá tudo tremido e eu tô gravando aqui em 1080 a 30 fps coloquei na abaixo baixa resolução para ver se é isso aí bom eu limpar aqui ó e aí é isso aí E é isso aí Este é o teste Do Galaxy S10 Plus Se você gostou Deixa seu joia, deixa seu like Compartilha Faça parte da família Chito Sabendo E eu te vejo na próxima E eu te vejo